Primeiro de tudo, bem-vindos à Tanzânia e as pessoas que gostam de saber da situação do Deportivo de Agosto, de Angola para a Tanzânia. Treinador, antes de mais, boas-vindas. As pessoas aqui na Tanzânia querem saber qual é a situação do 1º de Agosto na sua vinda aqui na Tanzânia. Bem, obrigado. Nós, nesse momento, podemos pedir desculpa pelo nosso atraso. Nós te agradecemos. Primeiro de tudo, queremos agradecer a todos pelo desculpa. Nós sabemos que você está aqui já há muito tempo. Nós sabemos que você está aqui há muito tempo. Nós estamos aqui com saúde e, graças a Deus, pretendemos fazer um bom jogo aqui. Por graça de Deus, estamos aqui, estamos saudáveis e esperamos fazer um bom jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Porque na nossa casa perdemos. Porque perdemos o jogo em casa. Mas no futebol há sempre surpresa. Mas no futebol há sempre surpresas. E na mesma maneira que eles ganham lá na nossa casa, nós também podemos fazer a mensagem aqui. Na mesma maneira como eles nos derrotaram na nossa casa, nós também podemos fazer o mesmo. O primeiro jogo foi perdido para Angola. O primeiro jogo foi perdido para Angola. Qual o plano você tem para fazer em Tanzânia que você vai garantir que você vai ganhar um bom jogo? Eu acho que nós perdemos o jogo em detalhe. Eu acho que perdemos o jogo em detalhes. Porque os três gols que o Simba nos marcou foi o contra-ataque. Mas nós viemos aqui com outras estratégias. Que podemos complicar Simba aqui. Que podemos fazer as coisas difíceis para Simba. Mas em tudo, eu acho que vai ser 90 minutos muito difícil. Mas eu sei que no geral será difícil em 90 minutos. Qual jogador você acha que será difícil para a sua clave? Qual dos jogadores você acha que será mais difícil para a sua equipa? Eu gostaria de falar mais sobre a equipa da Simba. Eu acho que a equipa da Simba tem bons jogadores. Eu acho que a Simba tem bons jogadores. Um jogador maduro e experiente. Um jogador muito maturo e experiente. E nós somos no meio de 23 a 24 anos. Nós trouxemos uma equipe jovem de 23 a 24 anos. E está ganhando experiência jogo após jogo. Eles estão ganhando experiência match-by-match. Você quer dizer, Simba Coach? Tem alguma coisa para o treinador do Simba? Bem, encontramos uma boa pessoa. Nós conhecemos uma boa pessoa. Nós conversamos muito. Nós conversamos muito. Eu penso que ele está fazendo um bom campeonato. E eu acredito que ele está fazendo um bom campeonato. Eu desejo uma boa sorte. Eu desejo uma boa sorte. Qual é a experiência que você teve contra os seus adversários para o primeiro jogo? Qual é a experiência que tiveste contra o teu adversário no primeiro jogo? Bem, nós sabíamos que Simba é uma grande equipe. Nós sempre sabíamos que Simba é uma grande equipe. Mesmo jogando em casa, sabíamos que podíamos criar muitos problemas. Mesmo jogando em casa, nós sabíamos que nós iríamos ter muitos problemas. E é isso que aconteceu. E é isso que aconteceu. Nós como uma equipe que estamos a renovar. E vamos ganhar experiência jogo após jogo. Nós vamos ganhar experiência jogo após jogo. É alguma equipe que vamos perder no jogo? É alguma equipe que vamos perder no jogo? Não, alguns jogadores que nós não vemos para o jogo no próximo jogo. Sim. Nós tentamos trocar a equipe. Claro que nós vamos tentar mudar o equipe. Nós vamos ver a partir da semana. Nós vamos ver amanhã com amanhã. Hoje, amanhã, amanhã. Anoja, amanhã, 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 amanhã.